Música Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus queridos, sejam todos bem-vindos Muito obrigado a todos pelo vídeo passado, pelos comentários Né galera, muito obrigado por tudo, pelos likes Pelos novos inscritos, pelas pessoas que estão aí fiéis no canal Eu só tenho a agradecer galera, eu preciso sempre agradecer Né, porque eu acho assim, a gente deve dar valor As pessoas que estão aí assistindo, acompanhando Que curtem e gostam do nosso trabalho, né Galera, hoje o tema é isso que vocês viram aí Eu tenho um Ford agora, né Pra muitos que são antigos no canal aí, tem bastante vídeo Eu tenho uma Export Titânio A última 2.0 aí, 18, 19 Né, a última que saiu, depois caiu pra 1.5 É, eu tenho um vídeo até aí no canal galera Eu vou deixar no encarte Acho que ele vai tá desse lado aqui embaixo Ou vai tá do lado esquerdo pra vocês É que o meu é direito, né Mas vai tá do lado esquerdo pra vocês Ou no direito, que o meu é esquerdo aqui desse lado, né Cês entenderam Mas eu vou deixar aí meu último vídeo que eu fiz dela Acho que foi o último vídeo Que é reclamando como tavam tirando peças E deixando ela mais simplificada, né Cada vez mais A... das exports da reestilização, né A última que saiu, que é o meu modelo A melhor que tem é a 1718 Que é a mais completa O resto dos caras foram picando aos poucos Cada ano picou um pouquinho E galera, é uma pena, né Eu... eu sou um fã da Ford Né, pra quem assiste meu canal aí Já viu comentando Meu pai teve vários Scorts Teve Verona, né É, eu tenho muitas lembranças boas É... deste... Dessa marca, né Do carro Scorts Eu quero ter um Scorts Não sei se eu vou ter... É... talvez esse ano Ou vou conseguir realizar esse sonho Mas até para os encontros de carros antigos Que a gente faz filmagem Eu também quero ter meu carrinho, galera Eu quero ter meu Scortinho aí Sapão, conversível Né, vamos ver se o papai do céu Permitir preparar Tudo tem seu tempo, né Eu vou ter o meu Se não... Seja vontade de Deus Escolha outra coisa Eu vejo mais pra frente Mas eu queria mesmo, né O que eu quero O meu sonho é ter um Scortão Às vezes não precisa nem ser o conversível Até o XR3 mesmo É legal pra caramba É muito bacana, né E eu tenho miniaturas do Scort aqui, ó Vou pegar aqui pra vocês olharem a câmera Pera aí Ó, galera Tem a Export Né A antepenúltima E eu tenho essa daqui de verdade E eu tenho essa de miniatura Que é a Export atual, né A última que saiu Só que essa aqui não tem o banco É... Meio caramelo, né Que é bem clarinho É quase um creme, na verdade O banco dela, né Essa aqui eu acho que é por ser É... Chinesa Eles copiam o padrão de lá Então não tem Mas, ó Muito bacana, né Leandro, o que você mais tem de Ford? Ó Tem um Scortão aqui XR3 O MK3 Antigo Tem o sapão aqui, ó Em forma de diorama Isso aqui tem tudo vídeo no canal, tá, galera Você que é novo aí tá chegando Tem o XR3 Da época Que meu pai gostava do Scort Teve Scort L Scort Guia Olha que bacana aí O XR3 Bem bacana Tá meio empoeirado, galera Que eu Essa semana aí Vou dar um trato aqui Nas miniaturas E vou Vou dar uma geral Aí, ó O outro aqui Que eu tenho Que tem vídeo no canal Foi Safety Car Em 1984 No Rio de Janeiro Ó Que legal Ó Tem a Pampa Quem lembra da Pampa Tem o Del Rey Tem Belina Tem Corcel 2 Tem o Corcel 1 Que eu mostrei pra vocês Tem a F100 Da Ford Quer dizer Eu sou um cara Que gosto muito Dessa marca, né Eu vou Vou dar um pausa aqui Só pra eu colocar a câmera No pedestal A gente já volta Então, galera Eu sou um Fluando da marca Porque me trouxe Muitas recordações boas A minha opinião Sobre proprietário De um Ford Né De um cara Que gosta da marca Desde criança É só uma opinião, tá, galera Eu só tô aqui Expondo a minha opinião É Meu É uma marca Que vai deixar muito saudade Eu gosto muito Inclusive, depois Vou até descer com vocês Mostrar minha X-Port Mas eu vou deixar Num kart É igual eu falei Depois assistam aí Sobre o que já Vinha acontecendo E o que a Ford Já tava fazendo Com os carros dela Na minha opinião, galera Primeiramente Nosso país É muito complicado Muito imposto Mas não adianta Ficar falando Porque isso não vai mudar Pelo contrário Cada ano que passa Piora A gente tá vendo A inflação O que tá acontecendo Aí As coisas Estão cada vez Mais caras Outro dia Fui no mercado Tomei um susto Um óleo Que eu Até uns 4, 5 meses Atrás Pagava 5 reais Aí De repente Tava 11 Aquele óleo De girassol Meu Deus Como aumentou Então as coisas Têm aumentado Os carros Têm aumentado Tem ficado Mais caro E Cara É uma parcela De culpa Entre ambos O que tá acontecendo Eu acho que é um pouco Do nosso país Que é muito difícil Empreender aqui E um pouco Também da Ford Galera Ah mas como assim Leandro É a minha opinião Tá Como eu sou proprietário Eu tenho visto A Ford Galera Tem um potencial Enorme Enorme Ela Com a Xport Era pra ela Tá líder De mercado Continuado Desde quando ela Trouxe A SUV Pra cá A Xport É um carro De história Foi a primeira SUV Compacta Do nosso país E só tinha ela Ficou aí Alguns 10 anos Liderando Foi um dos pecados Da Ford Que deveria Pelo menos uns 6 7 anos Deixa eu soprar Olha que parece Um pelinho De Cindy Voando Pelo menos Aí uns 8 Ou 7 anos Deveria já ter mudado O modelo Pra essa aqui Laranja Que vocês viram Que aí já ia Continuar ajudando Ela mantendo A liderança Né Porque com certeza As outras Marcas Não iam ficar esperando Não iam ficar parada Né Vendo O sucesso Que tava sendo Com certeza Elas iam se mexer Iam trazer coisas boas E a Ford vacilou Aí Eu acho que foi Má administração Agora eu não sei Se é lá de cima Né Ou daqui do Brasil Daqui do Brasil Talvez eu diga Que não Porque eu acho que Essas coisas funcionam Tem uma matriz Né Tem Tem o Como é que eu posso falar A sede Então quem manda De verdade é a sede Né E eu acho que eles vacilaram Talvez porque Eles não Tinha muito interesse Eu não sei galera Não dá pra saber Né É tudo uma especulação Na opinião Mas eles tinham Totalmente galera Eles davam pra ter mantido Em primeiro lugar Essa X-Port minha galera Ela é muito legal Vou estar mostrando pra vocês É confortável Tem um ótimo acabamento Eu tive um Fluence GT Da Renault Comparando o acabamento Do Fluence GT E da X-Port Meu É muito mais melhor Os plásticos São muitos mais firmes Quando tem Né Ela é Em termos de conforto De banco O do Fluence Era um pouquinho melhor Porque era concha Era um carro esportivo Né Diferente Mas assim É um carro Você viaja Eu viajei Pra São José do Rio Preto Pra Nova Granada Palestina Deu o que? Umas 6 horas e meia Quase 7 horas de viagem Parando Terão umas 3 paradas Impostos Combustíveis É um carro Que não cansa Você viaja Maravilhosamente Ele não te cansa Meu pai tem um Sandero Da Renault Cara É um carro Muito mais simples A gente foi De São Paulo Pra Santos De Guarulhos Pra Santos Dá uma hora e vinte Quase uma hora e meia De viagem Já é cansativo Aí eu fui daqui De Guarulhos Pra Caraguatatuba Com a minha X-Port É outra coisa Você não se cansa É muito mais conforto É mais gostoso Até meu pai Comentou sobre isso Né Que é um carro Bom pra viajar É um carro feito Pra você curtir Pra viajar Não é um carro De competição De corrida Mas meu Tem um motor Muito bom Um motor 176 cavalos Do Focus É um carro Com volante Do Focus Com câmbio Do Fusion Né Ou Fusion Que tem gente Que fala Fusion Outros falam Fusion É meu Um carro Que eles melhoraram Muito Só que Faltou a cerejinha Do bolo Se ele tivesse caprichado Em mais alguns detalhes Talvez Se não fosse líder Até comentei isso Nos vídeos atrás Seria aí O segundo colocado No mínimo E aí Em vez de eles Manterem Eles foram tirando As peças Foram tirando Os confortos As coisas Que o carro tinha No vídeo Que eu vou deixar No encarte Vocês olham Que eu vou estar Comentando É bem legal Bem interessante Não teve muita Visualização Mas é bem interessante Esse vídeo Infelizmente galera É isso aí que eu estou falando É um pouco de tudo Né E aí E aí claro A fábrica Talvez não vê Com bons olhos Investir no Brasil E pra não ter prejuízo E né Ou fazer um investimento Muito forte E com medo De não ter o retorno Do público Eles estão Embora Galera É Felizmente É muito triste É uma marca Que está aí Há mais de 90 anos No Brasil Pra você ter uma noção O Scorch que eu quero comprar Ele é de 94 Ele é de 75 anos Da Ford Aqui no Brasil De comemorativo De comemorativo Que fala né É um carro comemorativo De 75 anos Que eu estava querendo comprar Um carro até raro E legal de ter E infelizmente De 94 esse carro Nós já estamos em 2020 Então aí tem mais de 90 anos Que ela está no nosso país E é triste né galera A empresa sair Talvez Pode ser um culpa Não digo que é muita culpa nossa Mas principalmente também deles Que não quiseram apostar Investir Acho que eles desacreditaram em nós Né No público brasileiro Mas eu acho que se eles tivessem Caprichado um pouquinho mais Ter colocado a cerejinha no bolo ali Eu tenho certeza Que eles estariam bem no mercado Pelo menos em terceiro lugar Eu acho que faltou aí Eles acreditar um pouco mais Na própria marca Né Isso é uma opinião minha Uma coisa que eu vou falar Nós que somos proprietários de Ford Você que tem seu K Sua Xport Galera Não é momento de correr Ah vou vender meu carro Esse momento agora Se você fazer isso Vai ter oportunistas Como assim Leandro? Vai ter os carros que Ah A Ford foi embora Seu carro não vale mais nada Vai querer pagar lá embaixo Então agora Não é momento de vender o carro Pelo menos ficar mais um ano aí Ver o que vai acontecer Pelas coisas que eu vi Até outros youtubers conversando Tá Essa é a minha opinião Esse carro Se for desaparecer Se a Ford Do Brasil Os carros da Ford For desaparecer do Brasil Você vai demorar uns 10 anos Galera Ou mais No mínimo Tá Essa é a minha opinião Por quê? Porque tem muita A Xport Tem muito K Tem vários modelos aí Igual vamos supor Desse Ford aqui É o mesmo que desse Só mudou a estética E por dentro Mas a carroceria mesmo Então tem muita peça Né Então pra desaparecer Isso ainda Vai anos aí No mínimo uns 10 anos Fora que Tem peça normal Né O que vai acontecer Daqui pra frente Que as peças vão ficar Mais caras Isso sim Porque vai ter que importar Isso que é ruim Então talvez A Ford vai vender Muito pouco Aqui no Brasil E se ela não trazer Novidade Os carros top Aí é capaz Que pra eles mesmo Não interessa Não tenha mais interesse Né De importar carro E aí acaba Parando mesmo De trazer carros Da Ford Aqui pro Brasil Mas mesmo assim Que pare galera No mínimo aí Uns 10 anos aí Tem peça aí Tem né Peças usadas Tem peças paralelas Então não é tão assim Terrível né Dá pra você ficar Com o carro Um bom tempo aí Tranquilo Sem ter problemas Pelo menos Na minha opinião É o que eu percebo Que eu tenho percebido Né Então se você quiser Vender o carro Eu mesmo Tava até querendo vender O meu antes Disso daí Que eu tava querendo Pegar um carro maior Alguma coisa assim Né Tava esperando melhorar Um pouco Porque a gente Passou por uma crise Muito grande Muito grande Pelo país Tudo E o dinheiro Tá curto Né galera Mas eu vou ficar Com o meu carro Numa boa Tá ótimo Tem ainda mais Um ano de garantia A garantia Vai ser coberta Normalmente Então não tem Desespero nenhum Pra vender E a hora Que for o momento Que né Tiver tudo As coisas Encaixando O pessoal fala O universo Esteja conspirando A favor Aí eu vendo ele Troco por outro Sem problema nenhum E Galera Não precisa ter Desespero Ficar preocupado Eu de momento Fiquei até meio assim Pô e agora Me lasquei com esse carro Mas não é bem assim Galera Entendeu É um carro Que quem quiser Colecionar e guardar Né Meu Vai valer muita grana Mais pra frente Porque é um carro Que vai ser exclusivo Não vai ter mais E é uma marca Né Que Tá aí ó Muito antiga no Brasil Teve né Que agora tá saindo Então é um carro Que tem história No Brasil Então Eu creio que Esses carros Vão valorizar muito Principalmente Por não ter mais No país Né Não fabricar mais Mas quem quiser Ter um carro desse Vai ter que se mandar Importar Vai vir normal Pelas agências Que tem aí Da Ford Né Então galera Vai ficar só um pouco Mais caro Essa é a realidade Quanto mais caro Não tem nem ideia Mas vai ficar mais caro Ter um Ford Na sua garagem E claro As peças vão demorar Um pouco mais Para chegar É igual Mas eu creio Que ainda é mais fácil Que um Renault Porque o meu Meu Renault Fluence Quando eles perderam A chave do cartão Que é uma chave Cartão Dei lá Meu demorou Três meses Para chegar Lá da França Então Não é possível Que demore Três meses Para chegar Uma peça De um Ford Demorar um mês Aí Uns 20 dias Por aí Se não tiver Aqui no Brasil Mas eu acho Que é isso galera Eu acho Que eu me prolonguei Muito Essa é a minha opinião Espero que vocês tenham gostado É uma marca Que vai deixar Vai deixar saudades Bora lá ver Mostrar a minha Xport Um pouquinho Para vocês E a gente já encerra Esse vídeo Aí galera Essa aqui é a minha Xport Tem vídeo dela Vários vídeos No canal Coloquei Estribo Coloquei Aquele protetor Aquela capa de roda Acho que é Plástico Não é fibra Não é plástico A paisagem Aqui que legal Estou no meu condomínio E essa daí 1819 Fabricada em 18 2018 Modelo 2019 É um carro Que casou muito Essa cor azul Ficou muito exclusiva Aonde você vai Chamar atenção Poxo combustíveis Frentista Vem falar com você Todo mundo gosta Dessa cor Casou muito bem Essa cor nela O pessoal gosta Para caramba Esse é o meu Fordão Um carro muito gostoso Muito legal mesmo É um carro Que chama Bastante atenção Pela cor Olha que legal Os acabamentos A Ford Deu uma caprichada Nela Aqui vou mostrar Para vocês Olha que legal Aqui Isso aqui Deixa eu dar um zoom Colocar um zoom Aqui Tá vendo É uma borracha Emborrachada Olha lá Você tira Tudo para ajudar Não fazer barulho Isso é muito legal Aqui o porta copos Está sujo Porque eu viajei Galera Peço até desculpa Mas olha É emborrachada Você tira para limpar Coloca Olha lá Onde faltou Um pouquinho de capricho Aqui Aqui é plástico Que não é emborrachado Aqui Para você colocar É É como se fosse Emborrachado Se tiver Um leve Emborrachamento Aqui Você pode colocar Celular Enquanto carrega No USB Olha É um carro Que tem O seu capricho Mas é o que eu falei Retrovisor fotocrômico Tem sensor Tem sensor de chuva Quando chove O limpador Vai sozinho Tem sensor Do farol Também Acende sozinho A noite É um carro Que tem todo O seu luxo O seu conforto Tem um bom acabamento Mas faltou Faltou a cerejinha Do bolo É isso aí galera Não vou me alongar Mais não Essa É a minha Export Tem sensor de ponto Cego Então tem uns caprichos É uma pena Que a Ford Está saindo Do nosso país Galera Tem bastante vídeo Tela no canal Tem até na playlist Eu tenho Quem quiser maratonar E ver Os detalhes Eu falando sobre o carro Tem aí na playlist No canal No Youtube É isso aí meus queridos Ficam com Deus Abração E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Tchau